Será que agora vai, mano? Será que vai? Olha só, já foi embora 400 moedas, hein? Será que vai, ó? Tá, hein? Mano, tem que... Sou o Jota e ela tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile. E, galera, como todos vocês sabem, chegaram os novos Iconic Moments by Edmundic, né, pessoal? E, com eles, muitas coisas que vêm como truques novos e também truques antigos que podem funcionar. O que nós vamos fazer hoje? Você já deve ter lido aí no título, né? Vamos testar vários truques pra ver se a gente consegue tirar Iconic Moments. É, moleques! E outra, antes que você entre no vídeo e fique dizendo Ah, o Jota e ela está fazendo reembolso. Não, filhão. Eu comprei todos os pacotes de moedas e por isso você vai ver um monte de moedas na minha conta, tá? Por quê? Porque eu faço conteúdo pro YouTube e por isso vocês vão ver essas moedas aí. Dito isso, muito obrigado a todos vocês que vão acompanhar esse vídeo aqui. Já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E não esquece de me seguir nas redes sociais, ó. Arroba Jota e ela esportes é o meu Instagram e também o meu Twitter. Me segue também na página do Face. O link tá na descrição, beleza? Vamos pro vídeo! Bom, galera, como eu falei pra vocês, eu comprei todos os pacotes de moedas que estavam na promoção, ó. Eu comprei todos eles, tá? E ainda coloquei mais um de 10,90 pra completar as 10.010 moedas, pois eu tinha 500 moedas que eu tinha ainda que estavam na conta, beleza? Então a gente completou 10.010 moedas. O que é que nós vamos fazer hoje aqui? Como todos vocês sabem, a gente já vai testar aqueles bugs marotos, né? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente, eu vou ter que dispensar alguns jogadores, porque eu estou quase com 500 jogadores, né? Eu estou quase com 500 jogadores ali, ó. Tô com 490. Então eu vou dispensar alguns jogadores antes da gente fazer os truques pra gente ver se consegue ou não. Bom, galera, jogadores dispensados. Vamos lá para o primeiro truque, que consiste em você girar com os olheiros, né, mano? Que é aquele velho truque mais conhecido que todo mundo testa aí e muita gente consegue, né? Que é a gente tentar com os olheiros. Nesse momento, nós temos olheiros de 4 estrelas e de 1 estrela, né? Então, vamos tentar aqui com o olheiro de 1 estrela. Vamos contratar, claro, que vai vir um bola branca, né? Não tem como ver outro jogador. Às vezes, às vezes, ultrapassa. E vamos ver agora se nesse do Japão vem um bronze. Vamos lá. Vamos ver se no do Japão aqui vem um bronze. Não, veio um bola prata. Não sei se vai dar certo com um bola prata. Então, vamos tentar aqui mais um do Japão, tá? Vamos tentar aqui mais um do Japão para ver se vem um bola bronze no meio. Se vier um bola bronze, a gente dispensa ele. Não, veio um bola branca. Ou seja, o truque talvez não dê certo. Pois, como todos vocês sabem, a gente tem que vir um bola branca e um bola bronze. Mas, mesmo assim, nós vamos tentar, beleza? Agora a gente vem aqui no time, vai nos jogadores. Eu vou dispensar, dessa vez, os dois bolas brancas. Por quê? Porque veio dois bolas brancas, tá? A gente jogou, aí girou três, veio três bola branca. Então, esse truque aqui vai ser um pouco diferenciado. Vamos ver se vai funcionar, beleza? Dispensa os bola branca aqui. Agora a gente vai lá no contrato, beleza? Vamos aqui no contrato. Vem nos jogadores aqui, ó. Vamos nessa. Vem na lupinha, tá? Esse é o truque de sempre que a gente tenta. Desce, tá ok? E sobe, tá? Fica de olho aí que tem truque novo, hein? E agora a gente vai, clica em contratar e bora ver o que acontece, moleques. Vamos ver. Será que vem de primeira? Será que vai vir legend? Duvido muito. Vamos ver aqui. E, e, e veio do Bayern de Munique. Porém, não é legend. A gente consegue aí o jogador do Bayern de Munique, né, mano? Top demais. A gente conseguiu todo isso. Beleza? Gastamos as primeiras 100. Agora a gente vai no bug do giro do mundo. Beleza? No bug do giro do mundo. Pra ver se vai. Aqui a gente já dá direto em contratar. Vamos nessa. Avança. A primeira quando o mundo começar a girar, você avança. Beleza. Não deu. Brat white. Ok? Mais uma vez. É assim, ó. Quando o mundo começa a girar, você vai e pula. Foi. E não deu também. Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? A gente volta pro truque de dispensar olheiro. Tá, pessoal? A gente tem que testar aqui. A gente tá aqui testando truques. Beleza? Tá? Vamos ver se funciona. Se você conseguir tirar algum aí, deixa aí embaixo nos comentários, hein? Beleza? Vamos nessa aqui. Tentar de novo. Ok. Veio um bola prata. Já não vai dar certo. Já não vai dar certo. Mas tem que vir um bola branca e um bola bronze, cara. Pra dar certo. Beleza. Veio dois bolas prata. Tá bom? Veio dois bolas prata. Quando isso acontecer, você reinicia o jogo, tá? Reinicia o jogo e tenta de novo. Mas como eu sou teimoso, como eu sou teimoso, vamos nessa. Beleza? Dessa vez eu vou dispensar os quatro que a gente ganhou a bola prata aqui por último. Tá? Vamos lá. Ok. A gente vai de novo lá, do mesmo jeito. Vamos nessa. Contrato. Vem aqui. Vem na lupinha. Tá? Desce. E volta. Tá ok? Vamos lá. Clique em contratar. Será que agora vai, mano? Será que vai? Olha só. Já foi embora quatrocentas moedas, hein? Será que vai? Tá, hein? Mano, tem que... Mano, vem um. Vem um pelo menos. Ixi, nossa senhora. E veio a bola prata de novo. Beleza, pessoal. Agora a gente vai para os truques das cartas, né, mano? Os truques das cartas é o quê? A gente toca no Beckenbauer, tá bom? Esse aqui é novo. Passa apenas para o lado assim, ó. Passa apenas para o lado. Beleza? Aí volta, tá? Você volta. E toca agora no suli, né? Na verdade, no suli aqui. Cadê o suli? Onde é que tá o suli? Cadê o suli? Cadê o suli? Cadê o suli aqui? Pronto. Toca no suli. Beleza? Faz a mesma coisa. Passa para o lado aqui, ó. E sai. Aí toca em contratar. Beleza? Será que vai? Esse aqui é novo, hein? Esse aqui é novo. Esse aqui foi que me mandaram para eu testar, para eu expulsionar. Será que vai? Será que vai? Será que vai vir o Beckenbauer? Será? Vai! What the fuck? Minha nossa senhora! Estou impressionado. Estou sem palavras. Como assim, mané? Descobrimos um novo truque? Descobrimos um novo truque, mano. Caracas! Será que funciona de novo? Nossa, mano. Nossa! Tu é doido, né? Pronto. Vou dizer como é de novo. Vai no Beckenbauer, tá? Passa para o lado na ficha. Só passa para o lado, tá? Sai. Vai no suli. Lá embaixo, no suli. Tá? Passa para o lado de novo. Tá? E sai. Aí você tenta contratar. É só tocar em contratar agora. Beleza? Sem pular nem nada. Será que vai funcionar de novo, mano? Não, não vai funcionar de novo. Dessa vez não funciona. Dessa vez não funcionou, vai vir um bola prata. Mas, beleza. Vocês viram aí que funcionou. Será, mano, que isso vai dar certo? Testa aí. Eu quero que você deixe aí embaixo se você conseguiu, beleza? Essa do suli foi bacana, hein? Essa do suli foi bacana. Então, caras, vamos tentar mais uma vez. Vai no Beckenbauer. Eu gostei dessa do suli porque é fácil, ó. Só passar para o lado, tá? Vai de novo no suli ali. Passa para o lado. Só passando para o lado aqui. E contrata. Beleza. Vamos de novo. Será que agora vem? Mais um. Mais um. Mais um. Mais um icon. Mais um icon. Mais um icon. Ih, não veio icon. Beleza? Boa. Vamos trocar de bug agora, né? Vamos trocar de bug. Vamos lá. Trocar de bug agora. Beleza? Veio o Davis. Ok. Temos 300 moedas ainda para testar mais 3 truques. Vamos lá. Esse truque aqui é muito conhecido, tá? Ele é muito parecido com isso que eu estava fazendo. Porém, você toca na carta do Beckenbauer. Passa para o lado. Desce, tá? Passa para o lado. Caramba. Desce. Aí você vem agora. Toca na carta do Oliver Kahn. Passa para o lado. Tá? Desce. Passa para o lado. Desce. Vai na carta do Elber. Passa para o lado. Desce. Passa para o lado aqui. Desce de novo. E agora? Toca para contratar. Segura aqui. 1, 2, 3. Beleza? Contratar. Esse é novo também, hein? Esse é novo. Se liga. Será? Será que vem? Será que vem? Será que vem? E... Tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem. Vamos mais uma vez nele. Mano, ó. Presta atenção, hein? Vamos lá. Vai nele aqui no Beckenbauer. Passa para o lado. Desce. Passa para o lado. Desce. Vai aqui no Oliver Kahn. Passa para o lado. Desce. Tá? Passa para o lado e desce. Tá ok? Vem agora sem o Elber. Dessa vez é sem o Elber. Toca para contratar. Segura. 1, 2, 3. E foi. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que vem, mano? Será que vem? Ah, não vem. Foi para a Itália. Foi para a Itália. Aí tá de sacanagem, mano. Aí tá de sacanagem, mano. Esse não funciona muito bem, não. Esse não funciona muito bem, não. Beleza? E vamos lá agora no último bug do giro do mundo. Vamos nessa. Vamos girar o mundo. E foi. Foi. E tirou. Eita, Pablo Marim. Beleza. Olha só. Caras, a gente quer o Beckenbauer, né? Estamos querendo o Beckenbauer. Então, vamos tentar tirar o Beckenbauer. Dizem que no Elber tá voltando. Vai no Elber e volta. Vai no Elber e volta. Vai no Elber e volta. Agora vem na ficha do Beckenbauer. Aí você vai olhar a ficha do Beckenbauer. Desce. Sobe. Tá? Passa para o lado. Desce. Sobe. Tá ok? Vem contratar. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Será? Ah, não foi. Foi para a Inglaterra, mano. Ah, mano. Tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira. Mano, é muito truque que a galera manda, tá ligado? E eu fico só observando. Fico só observando. Vamos nessa agora? Vamos nessa. Vamos lá. A gente vai tocar na ficha agora do Beckenbauer. Passa para o lado. Presta atenção nos truques aí. Se você conseguiu tirar com algum aí, deixa aí embaixo nos comentários, beleza? Aí toca no Kahn. Volta. Toca no Kahn. Volta. Toca no Kahn. Volta. Vai agora no Elber. Volta. Vai no Elber. Volta. Vai no Elber. Volta. Toca contra ataca. Beleza? Olha o tanto de truque diferente que a gente está testando aqui, beleza? Oi. E não vai vir de novo, mano. Foi para a França. Foi para a França. Eita. Nossa. Eu pensei que era goleiro de novo, mano. Eu pensei que era goleiro de novo. Beleza. Conseguimos um Iconic Moment que foi o Oliver Kahn até agora, beleza? Só conseguimos um. Como vocês estão vendo, já gastamos 1.200 moedas. Pegamos um Iconic Moment. Então, como vocês estão vendo, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, vamos lá. Vamos mais uma. Beleza. Esse aqui é assim, ó. Esse aqui é desse jeito aqui, ó. Você vem, tá? Desce até o bola preta. Até o último. Aqui tem bola preta aqui, ó. Desce até o último que tem bola preta, tá? Toca em contratar. Tá bom? Aí você vai tocar aqui. Cancela. Contrata. Cancela. Contrata. Cancela. Contrata. Vamos lá. Foi. E agora você pula quando girar o mundo. Foi. Eita. Nossa, mano. É muito... Nossa, maluco. Tu tá doido, né? Vamos lá. Vamos tentar agora girando o mundo. Vamos tentar girando o mundo e sete últimas giradinhas. Vamos lá. Vamos lá. E... E foi. Ah, o James de novo, mano. Nossa, mano. Vamos lá de novo. Pra encerrar, hein. Pra encerrar aqui as últimas moedas pra gente gastar 2k de moedas. Vamos lá aí. E... 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 Nossa, tu tá maluco. Vamos lá de novo. Mais uma vez. Cara, tem que vir outro. Tem que vir outro, mano. Vamos... Eita. Caraca, mano. Cliquei antes, cara. Foi sem moeda pro ralo sem querer agora. Sem moeda pro ralo sem querer. Vamos lá. Mais uma. Quando o mundo começar a girar... Droga. Pericite, mano. Caramba. Mais uma. Mais uma. Vamos lá. E... Nicolas Pepe. Vamos lá. Vamos lá. E foi. O que é isso? Eita. Caramba. Oliver Kahn de novo. Tu é doido, é, mano. Tu é doido, maluco. Tu é doido. Outra icônica. Mano, o bug do mundo é um dos que mais funciona, mano. Vamos de novo. Mais uma vez, hein? Mais uma vez. E... 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 E foi o pavar. Beleza, pessoal. Gastamos aí duas mil moedas MyClub. Eu vou parar por aqui. Se você quiser que eu torre essas moedas atrás do Beckenbauer, deixa aí embaixo nos comentários. Porém, próxima semana vem a Iconic Moment da Inter de Milão trazendo o Imperador. Então, vocês decidem. Gastamos atrás do Beckenbauer ou gastamos atrás do Imperador? Comente aí embaixo. Para a galera que doou na última live, eu agradeço demais. Só que temos um problema desde terça-feira que eu não consigo ver todas as doações. Muita gente reclamando que eu não mandei salve. E realmente eu estou observando que muitas doações sumiram. Elas sumiram. O YouTube não está deixando aparecer para mim. Por isso, não vou mandar salve para ninguém que doou na live, para não ser injusto. Beleza? Então, eu vou mandar salve na live mesmo, para quem estiver ajudando e doando. Eu vou mandar salve na hora lá, tá? Lê o seu comentário, tudo certinho. Porque eu sempre deixo para mandar no vídeo, porque fica melhor. Só que agora, desde terça-feira, está acontecendo um bug que está sumindo as doações. Não sei o que é. Já entrei em contato com o YouTube, eles não respondem. É cinco dias para responder. Então, galera, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Está aparecendo o logo do canal aqui em cima da minha cabeça. Do outro lado ali, vídeos anteriores bombando no canal. Estou ficando por aqui. Eu fui. Até a próxima. Valeu demais. Valeu demais.